Salve, salve! Nesse vídeo eu vou estar pegando Elite 2 estrelas nessa temporada 41 da ranqueada do Free Fire. E ao mesmo tempo, como de costume, vou te mostrar toda a estratégia, beleza? A estratégia que me levou lá do começo da temporada, quando eu estava em Platina, até agora Elite 2 estrelas, quase 7 mil pontos. Então, eu garanto que essa estratégia vai te ajudar muito. Aqui quem está falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. Tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz! Tem o programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz! E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Quer assistir Netflix em 4k, mas tá sem grana? Ou você tá precisando de uma conta do Free Fire muito barata? Ou até passe de Elite via ID com o menor preço do mercado e 100% seguro? Então venha já aproveitar essas ofertas da loja TNT. Ou se você não quer comprar nada, pelo menos participe dos sorteios que você pode estar ganhando. Conta de Free Fire, Netflix e até passe de Elite de graça. Tem que ser a loja via Discord no comentário fixado. Corra antes que acabe o estoque, hein? Primeira coisa que eu faço, eu não deixo o barracão vacilando. Vem que tem um carro perto do barracão. Peguei o carro, entrei no barracão e corre pras armas. Tem que pegar a arma, porque aqui tem gente pra todo lado, beleza? Tem gente demais, rapaz. Então você pega a arma, beleza. Você tá armado, agora você vai pegar colete e vai pegar outros equipamentos. Bala, munição, com certeza também. Aí depois, né, se não andar, rapaz, sem ninguém, você escolhe mais arma, beleza. É tudo tranquilo. Então no barracão você pega seus itens. Aí, depois que eu pego o barracão, eu tô com esses itens e ainda tenho a segunda chance. Ainda tá o modo ressurgir ativado. Então ainda posso reviver se eu acabar sendo eliminado, né? Então eu não vou desperdiçar meu loot. Eu vou puxar, vou caçar alguém. Vou andar por aí. Se eu achar alguém, eu desço do carro pra tentar eliminar. Porque aqui eu preciso de ponto. Muito ponto, beleza? E pra ganhar ponto, necessariamente eu vou precisar de kill. Porque não é elite, cara. Não é elite. Tá muito insano. O cara precisa de kill mais do que nunca. Então eu desci aqui. Toma o capa e... Toma que nas costas tem um... Errei, rude. E tudo. Puxei. E aqui vai por ali. Vai ficar um game. Frank, eu pelo lado. Movimentação, stop, play. É, aqui, menino. Bugadão nas costas dele ali. Já foi. Valeu. Tamo junto, meu parça. Agora, ressurgir tá acabando. Nem pensar, beleza? Eu só ruxo no começo. Enquanto tem o ressurgir. Quando tá acabando, eu vou vazar. E aí sim, a gente vai continuar a estratégia. Vou procurar o lugar. Beleza? Ó, seguinte. Tem gente ali no barracão. Se eu não tivesse focado na ranqueada. Não tivesse focado em pegar elite. Cara, eu nunca... Na verdade, eu nunca queria passar longe. Eu ia pra cima, beleza? Eu, assim, pessoalmente, eu tenho um instinto de ruxador muito grande nesse jogo aqui. Eu gosto de ruxar mesmo. Mas pra pegar patente, eu tô me controlando, beleza? Eu tô me controlando forte. Olha isso aqui. Depois que eu pego meu barracão, né? Faço alguma killzinha e vaso com meu carro. O que eu faço? Eu caço o lugar que tem mais longe da rota do avião. O lugar mais longe da rota, se você viu aí no mapa, na hora que eu abri o mapa, né? Se você não viu, dá uma voltada no vídeo pra você ver. É Rina Village. O lugar mais longe. Ou se você encontrou outro, eu duvido que você encontre outro lá no mapa. Outro lugar que seja mais longe do que aqui. Então, eu vim pra cá na esperança de não ter ninguém. Porque tá muito longe, mas tinha uma ideia ali. Rapaz, naquele segurança ali. É, rapaz, tava ali lá na porta ali. Ele vem empatando de entrar na cidade. Aí, então, eu vim pra Angá. Angá não é o mais longe. Mas... Talvez não tenha gente, beleza? Eu não vou ficar no lugar. Eu não vou arrumar treta. Se eu quisesse lutear, Rina Village. Você é que eu te mexer, eu ia ter que arrumar treta com aquele mano, né? Cara, que ele é o guarda. Ele vai estar esperando eu passar meu ticket lá, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sinal de indicações. Eu não perdi nenhuma das estratégias e digas insanas. Que sai aqui duas vezes por dia. Todo dia. Às 12h30 e às 18h30. Beleza? Sai estratégia testada em várias partidas. Só o melhor que tem. Em primeira mão. Bora continuar aqui. O que que a gente faz? Cara, depois que eu... Depois que você pega o barracão. Já tá feito, meu irmão. Eu tô praticamente tá feito na vida. Se você, claro, não perdeu nesse loot depois. Não foi eliminar. E não ressurgiu. Se você conseguiu manter o loot do barracão como eu consegui aqui. Cara. Você tá feito. Eu tô feito com essa... Onde essas armas? Eu só tenho... Eu só tenho arma vermelha. Só não... Aquela... Aquela... Essa missilzinha ali que não é vermelha. Mas as outras duas principais são vermelhinhas, rapaz. É assim que eu gosto. Meu colete é 4. Meu carro é 3. O que é que eu tô precisando, rapaz? Eu só preciso... Eu só preciso de uns detalhes. Então no chão eu encontro esses detalhes. Beleza? Então vamos pra alguma cidadezinha. Só pra pegar kit. Pegar alguma munição. Pegar um inalador. Né? Essas coisas. Só detalhe, meu amigo. Só detalhe. Igual eu tô te falando. É que, ó. O principal... Tá tudo na mão dentro do começo. Dentro do barracão. Tu é doido que... É muito insano esse barracão, beleza? Ele te dá loot... É... Com vontade mesmo. O barracão tá insano. Então vale muito a pena você... Você pegar o barracão no começo. É o seguinte. Então eu tô aqui na zona azul. Né? Na zona azul tem muito loot. Mesmo que alguém já tenha passado por aqui. Rapaz, tem muito loot. Os caras não dão conta de pegar tudo. Mas parece que ninguém passou. Não, hein, bicho. Rapaz. Os caras tá com medo de zona azul. Eu não caio em zona azul, não. Eu não caio de jeito nenhum. Eu tenho medo, meu amigo. Isso aí eu tenho medo. Porque aqui... Aqui tem míssil. Tem muita barracão. Se tu é doido, tu cai aqui. Vem um cara de míssil, barra de pra cima de tu. Não dá muito certo não, né? Não dá muito certo não. Mas pode dar certo sim. Se o cara tá num ruchadão no começo. Não é igual o Fih lá. Puxei, consegui uma kill. Se o cara tiver ruchadão no começo, pode dar certo sim. Mas eu prefiro muito mesmo cair num barracão. Sério. Eu prefiro muito cair num barracão ou numa cidade que não é... Que não é zona azul. Beleza? E aqui o loot é logo, meu amigo. Aqui é... Com paciência. Aqui a gente vai pegando loot e vai ficando bem. Que cada vez vão ficando mais forte. Vai de pouquinho em pouquinho. De grão em grão. Garixe o papo, meu amigo. Nosso papo já tá quase cheio. Porque meu parceiro, agora eu tenho coisa. Beleza? E eu quero mais. Eu quero moeda, beleza? Eu desço aqui pra pegar essas moedas. Opa! Aqui, ó. Opa! Essa minha... Essa minha aqui é insana. Ajuda demais. Beleza? Essa arma aqui tu lança de trás da parede. Ela pega o inimigo debaixo do chão. Atrás da árvore. Que isso, cara? Essa arma aqui, eu vou te falar. Uma inovação insana que a galera fez, viu? Uma inovação insana. Agora todo ponto vai ficar quieto de trás do teu gelo. Os caras chegam explodindo, né? Parece que a galera... Ó, a galera ainda tá fazendo tudo. Pra galera se ferrar quando se trancar no gelo. Você percebeu? Tem esse evento que quando você tem um item... Quase todo mundo tem um item que quando explode o gelo... Dá 40 de dano em quem tá ao redor. Aí imagina você explodindo o gelo com essa bicha aqui. Dá 40 de dano. Ainda dá o dano que essa bicha aqui dá. Meu amigo... Se você tá pensando se trancar no gelo... Eu sinto muito no informar, mas... Tá difícil, rapaz. Tá difícil pra nós. Bora continuar porque o Elite... O Elite 2 tá à nossa espera. Tá à nossa espera, beleza? Olha, mas tem muito vivo. Essa partida é uma partida bem pegada. E essa partida... Eu vou ficar a partida inteira do gás. Exatamente. Eu vou unir o barracão do começo... Ruxo no começo... Com uma estratégia fulgaz. Pra servir as maiores estratégias... Elas são uniões de duas ou mais estratégias. Que são muito boas. Meu amigo, eu falei até como se fosse... Isso é fórmula matemática, tá ligado? O conceito de... O bagulho da matemática. Mas não aqui. É Free Fire. Quando você junta duas estratégias boas... É isso que eu faço direto. Eu pego... Eu pego... No começo eu faço de uma estratégia. Aí no meio eu faço outra. No final eu faço outra. E fica uma estratégia perfeita. É isso que basicamente é. Mas essa estratégia funciona como um fulgaz. O importante é que é pegar o Elite, rapaz. Beleza? O importante é que é pegar o Elite. Olha o seguinte. É o seguinte. O carro tá ali. Na frente. Então eu nunca perco a visão do carro. Claro. Eu sempre fico perto do carro. Nunca me distancio muito. Beleza? Porque qualquer aperto que der. Eu pego o carro e meto no pé. Tá ligado? Eu meto no pé mesmo. Olha. Tem aquela... Meu amigo. O gás tá muito longe. Na verdade é safe. O gás tá dentro da gente, né cara? A gente tá inalando o gás aqui. Mas... Meu amigo. Aquela caixinha ali. Ela também é muito boa pra você conseguir loot. Por que que eu ignorei a caixa? O carro do gás. Beleza? Eu ainda quero pegar essa caixa. Porque eu tenho 1.900 moedas. 1.900 moedas. Não tem quase nenhum lugar pra gastar. A não ser a caixa. A caixa é o melhor lugar pra você gastar. Se eu sou suado dinheiro. É meu amigo. Aí se você for tentar gastar na lojinha. Você vai acabar seu dinheiro em duas compras. Eu não recomendo. Não recomendo. Recomendo caixinha. Então o que que eu vou fazer? Eu resetei o dano do gás. Você viu que eu resetei o dano do gás? Isso como faz? Eu explico. Mais direito em outros vídeos. Que eu explico a estratégia do gás. Mas basicamente você sai do gás ali por alguns segundos. Voltou no gás. Resetou o dano. O gás já tá a volta ao normal. Não tá mais te arrancando muita vida. E o seu kit tá curando normal. Beleza? Olha. Quem acompanha o canal sabe disso aí de cor. Como é que é reseto o dano do gás. Aí eu vim pra essa caixa aqui. Claro. É mais seguro. A outra lá tá muito perto da safe. A outra lá tem os caras vendo. Os caras tá indo na cola. Mas essa aqui não. Essa aqui. Eu posso ser feliz. Pegar tudo que eu quero. 2.000 moedas por 300. Cara. É uma beleza quando acontece isso. Olha ali. Peguei extrema. Uma extrema ajuda demais na hora da bagaceira. Você imagina uma extrema junto com o Kami, cara. É extrema junto com o Kami. Você vai tá com 300 de vida e curando. Tu é doido, né? Eu não consigo nem imaginar. Todas as vezes que eu peguei essa habilidade aqui da extrema e usei com o Kami. Eu nunca fui eliminar. Eu acho que meio unido todas as vezes eu consigo fazer kill. Com essa, né? Esses dois. Ou na hora que a Garena botar, botar espaço. Mais um espaço pra se botar outra habilidade ativa no personagem pra ficar duas habilidades ativas. Já tem um combo aí, meu. Já tem um combo aí, ó. Eu não queria falar nada não, hein? Mas tamo descobrindo as coisas. Garena, só falta você. Rapaz, tem uns caras diretando no gás. Olha isso. Os caras... Meu amigo, o gajo lá na poxa, né? Caraca, tem cara demais, meu amigo. Olha essa aqui ali atrás. Ah, rapaz, só esse aí. Já mereceu o seu like, hein? Esses negazinhos aqui. É, deve ser tudo escrito, meu amigo. Eles aqui, ó. Tão fazendo o gás melhor do que eu. Esse aqui não, né? Esse aqui. Esse aqui nem lugar tá. Mas o de lá de trás. Rapaz, os caras tão brutos. Os caras tão atancando o gás. Ainda tão atancando o tiro dos outros. Ah, sua cidadã. Você vai entrar. É pra mim, é com outra de kills. Beleza. 10 vilos. Chegou a hora de ruxar. Chegou a hora de ruxar. Beleza? E o que que eu falei? Eu falei que você mereceu o seu like, né? Mereceu o seu like, mas... Tem um motivo pra você deixar o like. Quando você deixa o like, eu sei que você gostou do vídeo. Beleza? E sei qual o tipo de vídeo que você gosta pra eu trazer mais desse tipo. Beleza? Se você não gostou... É... Sinta-se livre pra dar o dislike. Mas se gostou, like aí, por favor. Olha. Tem mano descendo do gás. Eu quero fazer kill, então eu quero... Vou segurar do gás. Eu sou o beijo, então eu sou o beijo que é nada. Vocês vêm descendo do gás aí pra vocês não ver se vocês vão tomar uma rajada. Ah, meu amigo. Você tá pensando que vai me barroar? Ah, meu amor. Não nasci, não foi ontem não, rapaz. E olha, olha os caras ali. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu tô esperando a 10 horas os caras descendo. Oxi, gente. Rapaz, não deve ter mais ninguém ali, meu amigo. Os caras devem ter usado chupeta e já tá lá na frente. E eu aqui atrasado. Beleza, eu quero explodir esse carro. Porque esse cara, ele tá me dando uns nervos. Ele fica fingindo que vai me bater. Tu vai me bater a 10. Eu vou explodir essa tua carroça aí. Alguém para de separar. Aí, boa, boa, boa. Ó, o maneiro que tava vindo do gás aqui chegou agora, né, bichão? Tomei, ó. Toma através do gelo. Toma no... E aí, essa eu taquei a bomba de fogo no chão, doido. Calma, olha a velocidade que o Kami vai curando. Não só o Kami, mas a habilidade do gás. Cobou o Kami junto com o Ford. Que cura muito rápido. Agora tu vai pro lobby. É o de sonho. Cara, louco. Ah, tu tá de sacanagem. O cara de carro chegou... Ah, cheguei. Beleza. É sempre frenético, meu amigo. Pra pegar elite, é desse nível mesmo. Não podia ser diferente, beleza? Agora não, agora não. Eu vou pegar teu carro. Ah, fica aí, rapaz. Come poeira. Peguei o carro dele. E tchau. E tchau, opa. Eu quero fazer um cover. Um cover com o carro, beleza? Ó, sempre que você tiver carro, pegue essa dica. Pegue essa dica. Sempre que você tiver carro, faça isso, ó. Eu sempre procuro botar o carro em algum lugar que tá na safe, junto com outro cover. Tipo, do lado de uma árvore, do lado de uma cerca, não sei. Mas eu vou lá, explodo o carro, né? Pra ninguém explodir mais. E pronto. O carro é um cover. Aí você bota uma rachada aí embaixo. Mas, cara, o carro vira um cover. Esse carro aqui é um cover péssimo. Porque ele é muito baixo, né? O carro é baixado. Mas agora essa virinha lá, o Jeep. Todos esses são cover mais insano, beleza? O carro monstro é o melhor cover que tem. Toma aí. Toma aí, meu amigo. Então, você vai tomando. Calma aí que eu vou ruxar nele. Eu vou ruxar nele. Se não vai demor... Não, calma. Calma. Não devemos ser precipitados. Calma. Beleza? Vamos chegando mais perto, claro, né? Porque, ó. Pra mim, eu tô na vantagem, meu amigo. Pra mim, eu tô na vantagem. Eu vou tá aqui umas bombas. E aí, Tutu, não vem com essas tuas aranhas, não, rapaz. Vem, agora ruxa. Agora ruxa. Eu quero ver ruxar, meu amigo. Com essa vida, tomou mais de 100 de dano ali na bomba. Ah, meu parceiro. Tomou na cara aí. Não sabia que ia quebrar o gelo. Oi. Então, cara, é bravo. O cara, é tudo da queda. Já comenta aí. Comenta aí. Você confia ou não confia no Elite? Você confia ou não confia no Elite 2? Comenta. Comenta. Agora. Que agora é hora da verdade. Pause o vídeo, comenta. Não vale mais voltar. Confia ou não confia? É... Toma, rapaz. Elite 2. 2 estrelas. Mas, na verdade, na verdade, eu não tô só Elite. Porque o jogo fica bugado. Mas, mesmo assim, Elite 2 estrelas. Ó, clica nesse vídeo que tá na sua tela. Né? Que lá tem mais dica insana pra você subir muito ponto. Pegar desafio. Tô te esperando lá, viu? Ui. Fui.